Música Eu pedi, eu pedi a qualquer um de Lázaro aí, de dedicar a minha família, a minha esposa, ao meu filho, que tem a razão de tudo isso aqui, a razão de todo eu me acordar, de me treinar e me lutar, foi uma melhor não pra mim, não foi mais o meu filho que é tudo na minha vida, só tenho isso pra agradecer aí. Já é emocionado, que ótimo! Vamos jogar um clássico, né, com tudo que um clássico requer, muita gente, a torcida inflamada, virada, muitos gols, nota 10 do clássico em todos os sentidos. Em organização, em arbitragem, no comportamento da torcida, nota 10. O que o senhor achou do trabalho de Jorge hoje? Excelente, é um jogador que faz 3 gols na partida e direito a pedir música, né? É. O que o senhor achou do trabalho de Jorge hoje? O que o senhor achou do trabalho de Jorge hoje? Legenda Adriana Zanotto